Bill, como é que aconteceu a formação do North Tale e também como foi que você conheceu o Guilherme quando foi necessário a troca de vocalista? o North Tale é um projeto puramente pessoal, é um projeto que em momento algum eu pensei em sucesso, em dinheiro, em qualquer outra coisa porque eu já tinha isso quando eu montei, como eu falei aqui na sua pergunta sobre o Angra, a sepultura lá atrás eu saí do Brasil para estabelecer uma carreira como músico de heavy metal profissional, certo? como isso ia acontecer, eu não sei, mas eu não queria tocar sertanejo e eu não queria fazer nada que eu não quisesse eu queria ganhar dinheiro tocando a música que eu quisesse tocar, certo? foi assim, foi com essa cabeça que eu saí do Brasil bom, em 2017 eu já tinha feito esse show do Wacken que a gente conversou eu já tinha passado por todo o mundo, eu já tinha ido para o Japão, eu já tinha ido para Dubai eu já tinha feito toda a Europa, toda a América do Sul naquele ponto eu já tinha feito uns 45 países, talvez, talvez até um pouco mais eu vivia único e exclusivamente da música eu tinha comprado a minha casa, essa casa onde eu estou agora eu tinha comprado o meu Audi, dos sonhos eu tinha feito tudo o que eu queria fazer mas tinha uma coisa que ficou faltando que era a minha banda de power metal, tipo Statovás e tipo Angra que eu queria ter quando eu tinha 14 anos ou 15, enfim e inclusive na época aí no Brasil eu devo ser mais velho que você, mas a gente chamava esse estilo de heavy metal melódico nessa época então era isso, eu queria ter a minha banda de heavy metal melódico aí o que aconteceu? eu comecei a tipo assim, a maioria das músicas do primeiro disco eu já tinha eu já tinha desde que eu era moleque e tal um dia eu estava na Europa tocando com tocando com o Udo eu estava na banda do Udo fazendo aquele Farewell to Accept que a gente estava só tocando coisas do Accept e uma das bandas de abertura é do Twilight Force para quem não conhece, é uma das grandes bandas atuais do nosso estilo, do power metal e eu vi o vocalista e eu falei, nossa se eu tivesse esse cara na minha se eu tivesse esse cara eu ia querer montar uma banda com ele eu ia montar a minha banda de power metal com ele porque eu vi o Twilight Force, mas eu não gostei eu achei que era pomposo demais eu achei até que era meio piada eu não estava nem entendendo se eles estavam falando sério mas eu falei, mas esse vocalista é fantástico visualmente e a voz então se eu tivesse esse cara aí eu acabei ficando amigo da banda e eventualmente o vocalista saiu da banda e eu tinha como eu disse, eu já tinha algumas das músicas mas só de ter visto ele lá no palco, eu compus o que virou depois Shape Your Reality que é talvez a nossa música mais conhecida e Shape Your Reality a letra dela é justamente isso é formar a sua realidade vai e faz tá tudo aqui dentro seu sucesso ou sua falha tá tudo aqui dentro sabe? então eu queria escrever uma música sobre isso e essa música criou a banda já começou ali já formou a realidade da banda porque quando ele esse vocalista ficou disponível eu entrei em contato com ele eu falei cara, eu tenho duas músicas que eu queria que você cantasse e naquele ponto eu não ia chamar de banda eu ia ser meu projeto solo ia ser power metal mas ia ser Bill Hudson's alguma coisa eu não estava pensando mais assim aí quando ele me mandou as músicas ficou tão foda que eu falei não, isso aqui vai virar uma banda isso aqui vai ter que virar uma banda essa vai ser minha banda de metal melódico lá atrás que eu não montei aí eu liguei eu falei cara, você é exatamente o que eu estou procurando vamos fazer uma banda vamos fazer ele falou eu estava pensando nisso também eu tenho esse batera o Patrick Johansson que cara para quem não sabe tocou com o Invin Mounson em 15 anos é o único músico que aguentou o Mounson por 15 anos 16 anos desculpa e também tocou com o Ossip também tocou com o Steelheart também tocou em Pelitério enfim ele falou eu tenho esse batera e eu tenho um baixista também daqui da Suécia aí eu falei cara, isso é perfeito porque a Suécia a Suécia é meio oposto do Brasil a Suécia quer que o talento de dentro cresça tipo assim o Sabaton hoje vende tanto ingresso quanto o Iron Man dentro da Suécia fora não mas o Hammerfall 10, 15 mil pessoas dentro da Suécia 2 mil fora é o contrário do Brasil aí eu falei então eu vou montar a banda só com o Sueco porque a gente já começa com um puta suporte de casa eu não sou sueco mas foda-se o resto da banda vai ser né e foi o que eu fiz eu montei uma banda só com os Suecos e eu ia pra Estocolmo direto tipo pra fazer as coisas enquanto eu tava em turnê né eu tinha show em algum lugar pegava um voo de lá ia pra Estocolmo fazer as músicas aí eventualmente a gente fez 6 demos de música que eu já tinha e eu entrei em contato com a Nuclear Blast mas não pra pedir um contrato porque não tava pronto eu entrei em contato com a Nuclear Blast porque eu tenho amigos lá né tinha tinha hoje eles estão na Atomic Fire mas eu aí eu entrei em contato e eu falei cara o que você acha dessas músicas né e literalmente veio uma minuta como resposta de contrato e ele perguntou ele falou cara você tem mais músicas se tiver mais músicas assim eu assino vocês agora e eu falei que tinha mas eu não tinha aí eu falei eu falei que tinha mas eu falei não cara eu falei tenho 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 vamos fazer vamos fazer aí negociou o contrato o Juan o Juan Corral pra quem conhece ele me ajudou muito com a negociação e e a gente fechou e cara foi isso né eu falei agora nós temos uma banda nós temos um contrato nós temos uma banda tipo a gente nunca tocou mas agora temos que fazer essas músicas e nisso porque de novo Suécia é um país que quer ver suas bandas aparecerem a gente já recebeu logo de cara um convite pra tocar no Sabaton Open Air que é o festival do Sabaton então foi o nosso primeiro show foi lá tocando depois Apocalíptica e nisso o Juan já fechou pra gente ir pro Japão porque já havia interesse no Japão também então antes da banda começar a gente já tinha festival na Suécia e show no Japão então tipo eu falei cara e o contrato com a Nucleur Bus aí eu falei aí eu falei cara vamos fazer e foi isso a gente a gente foi muito prejudicado pela pandemia porque o primeiro disco saiu em 2019 em agosto né e aí e no ano seguinte né tudo ferrou ah e durante a pandemia né bom enfim é assim que o North Trail começou foi foi eu já num ponto da minha vida onde eu podia onde eu podia como se diz tentar podia pagar pra ver né eu podia porque antes disso quando eu era moleque eu não consegui fazer porque eu não conhecia as pessoas e eu além disso eu já falei o que eu achava de montar banda aí no Brasil tipo eu não queria perder tempo eu nunca ia ter nunca ia ter dado certo do jeito que deu se eu tivesse feito aí aí bom aí a pandemia começou os caras na Suécia eu aqui nos Estados Unidos acabei me desentendendo com o vocalista por causa de composição ele não gostava das músicas que eu tinha e eu não gostava das músicas dele achava as músicas dele uma merda e pra quem quiser comparar pra ver quem fez melhor compare o o Eternal Flame do North Trail com o disco do Final Strike que acabou de sair o Final Strike que é esse vocalista do Christian Erickson com o baterista do North Trail e com o tecladista do North Trail é a banda com as músicas que ele queria usar e que eu não gostei e mas e por essas a gente se separou e eu falei agora eu preciso de um vocalista novo eu testei 40 vocalistas caraca desde o mais famoso até qualquer pessoa que alguém me mandasse eu conheço esse cara que canta pra caralho eu ouvi ele eu ouvi desde e caras muito maiores que a banda também todo mundo basicamente que canta esse estilo fez um teste pro North Trail quando eu tava precisando e só que cara eu não tava eu não vou mentir eu não tava olhando pro Brasil eu não queria pegar alguém do Brasil porque eu conhecia as dificuldades então quando chegava pessoas daí querendo fazer o teste eu sempre dava um jeito de ah não obrigado obrigado bom eu tinha finalmente escolhido um vocalista na verdade eu tava entre dois um italiano um sueco ou melhor não o italiano eu já tinha desistido eu tava entre um sueco e um canadense eu já ia comprar a passagem do canadense pra vir pra cá gravar aqui comigo pra ver aí o Guilherme me manda uma mensagem no Facebook e fala eu vi que você tá procurando um vocalista eu queria queria fazer um teste e tal e eu tinha visto um vídeo dele cantando Power Wolf que não é uma banda que eu gosto mas tipo eu achei que a performance dele foi boa mas mesmo assim cara eu já tinha feito tanto teste eu já tinha visto tanta gente eu já tava meio né meio com esse canadense aí e eu falei cara obrigado eu já achei o vocalista né obrigado obrigado por tentar aí ele respondeu e falou se eu tiver ponto zero um zero um não sei o que de chance eu quero tentar por favor me dá uma chance e isso me lembrou de mim porque foi isso que eu falei pra minha primeira banda aqui o Celadro que eles também falaram que tinha um guitarrista e eu falei pra eles eu não sei se você sempre vai na sua banda você precisa me dar uma chance é um pouco diferente o approach mas foi basicamente a mesma coisa que ele quis dizer e aí eu falei tá bom então eu mandei as músicas pra ele eu falei vai manda aí cara quando ele mandou a primeira a primeira música que eu ouvi eu falei caralho esse é o cara tipo foi de cara foi instantâneo e eu tava na época pedindo a opinião de muita gente né da indústria todo mundo que eu mandava as minhas opções falava que o Guilherme que eu tinha que escolher todo mundo até porque se o Strato Vários era uma influência grande o Guilherme é o coach pelto brasileiro basicamente né então mas tem uma outra coisa cara tem uma outra coisa eu queria um vocalista inspirado pelo André Matos eu queria muito isso e nenhum dos europeus tava sacando isso a música que virou Land of Mystic Rights que virou com o Guilherme Land of Mystic Rights eu já tinha né e pra quem não sabe Land of Mystic Rights é a nossa música que é o Baião né eu já tinha isso mas eu não tinha eu tinha as melodias de voz eu tinha as partes instrumentais e tal mas eu não tinha eu não tinha letra eu não tinha eu não tinha muito assim fora as melodias né então pra todo mundo que eu tava testando eu tava dando essa música pros suecos pros italianos os caras nem entendiam aí eu comecei a dar a história do Lampião pra eles né pros vocalistas eu falava lê a história desse cara e escreve uma letra tipo baseada nisso por essa música né aí o um deles até me mandou um negócio de volta que tinha umas coisas em português assim com a gramática tudo errado mas não tava rolando sabe aí eu tinha aí eu tinha deixado essa música pra lá tinha deixado eu falei ah meu essa música não vai dar pra fazer eu não vou achar o vocalista certo mas quando veio o Guilherme eu saquei cara eu falei esse moleque cresceu ouvindo Noé Matos sabe eu sei que ele quer ser o Cotipelto ele quer parecer não sei o que mas ele cresceu ouvindo Noé Matos com certeza e aí eu mandei pra ele a música né eu falei ó meu essa aqui é uma música nova vamos ver o que você faz e aí ele me mandou título letra aqueles cantos no meio ou de umbanda tudo ele me mandou com tudo isso cara foi aí que eu falei não esse é o cara mesmo tipo não sabe eu precisava de um parceiro assim porque no primeiro disco não era bem uma parceria né no primeiro disco eu fazia as músicas e o cara cantava não vou dizer que não é assim ainda é eu faço a maioria das melodias eu faço eu faço as partes em vocal sim só que o Gui no Eternal Flame fez mais eu acho que eu só fiz duas letras duas ou três né e e a gente trabalha muito bem em conjunto também sabe fazendo Wands of Salvation uma música sobre Santos Dumont pra quem não sabe eu fiz com o Gui tipo no FaceTime a gente dando as ideias por FaceTime ele no Brasil e eu aqui né e eu cara eu falo sem medo de errar no estilo power metal no mundo não tem vocalista como ele hoje se ele fosse alemão ele seria reconhecido ele não é porque ele tá preso aí no Brasil mas eu tô mudando isso eu tô mudando isso os suecos já sabem os suecos já sabem que ele é foda sabe agora os alemães vão saber então tipo mas tudo bem esse é um trabalho foi isso que ele é um tv que ele é um tv que ele é um tv Abertura